Lembrando que, intervenham sempre que quiserem, apenas lembrando que eu não vejo vocês, então façam essa intervenção oral. Complementações teóricas de membros inferiores, meus caros, especificamente dos ossos, mas nós somos caveiras, padrão ouro, e nunca ficamos só naquele contexto que nos é designado. Então, vamos lá. Sem mais delongas, e aí já provocando com as considerações introdutórias e gerais, os membros inferiores nada mais são do que extensões do tronco, com especialização em que? Porque sustentação de peso do corpo, locomoção, porque nós temos a marcha, a deambulação e manutenção do equilíbrio. É claro que quando falamos dessa forma, não podemos considerar apenas os membros inferiores. Existem esferas mais superiores que coordenam essas ações, é claro, o sistema nervoso central. Mas fora isso, sustentação de peso do corpo, locomoção, manutenção do equilíbrio, e eu ainda colocaria aí também, é claro, manutenção de postura. O membro inferior tem seis regiões principais, é interessante sempre que nós saibamos dessas regiões. Um, primeiro para denominar corretamente, né, empregar a terminologia correta. E dois, para fins de descrição, de exame, né, de relatar isso num protocolo, num prontuário, enfim. Região glútea. A região glútea é uma região ali de transição entre o tronco e os membros inferiores. Você tem na região glútea ali, duas partes, né, do membro inferior. A região posterior e arredondada, proeminente, que nós chamamos de nádegas. E a região do quadril. Lembrem-se, galera, a região do quadril não é a mesma coisa que a articulação do quadril. A região do quadril é lateral, onde as meninas costumam chamar de culote. Mas ali é a região do quadril. Então, é essa região lateral ali da pelve. Normalmente é menos proeminente, né, nas mulheres há ali uma silhueta. E que se superpõe, tá ali, sobre a articulação do quadril. Até por isso se colocou o nome dessa região lateral, né, de quadril. Está sobre a articulação do quadril. E uma referência ali, uma proeminência óssea marcante, é o trocânter maior do fêmur. Então, você tem as nádegas e o quadril lateral. Essa é a região glútea. Quando, pessoal, nos referimos popularmente a respeito de a largura do quadril, tecnicamente nós queremos falar o quê? Das dimensões transversais entre os dois trocânteres maiores. Essa é uma dimensão que você pode, né, aferir. Claro que tem outras tantas ali, entre o promontório da base do sacro, por exemplo, e a sínfise pública. Mas isso vocês vão ver aí com o tempo ou no laboratório de anatomia, onde estou, veremos na prática ali questões relacionadas às dimensões da pelve, né, com algumas diferenças entre pelve feminina e pelve masculina, mas não é o momento. Temos também que a região glútea, glútea, me perdoem, é limitada superiormente pela crista ilíaca. É aquela área ali dos ossos do quadril bem superior e bem superficial. Essa crista ilíaca serve até para você coletar medula óssea, certo? Então, você tem a crista ilíaca superiormente, imaginem aí. Você tem medialmente a fenda interglútea, porque é entre os dois glúteos. Fenda interglútea é aquele sulco mediano. E subjacente estão os sulcos infraglúteos, que são aquelas dobrinhas na região inferior ali, bem na transição de nádegas com parte posterior da coxa. Esses sulcos infraglúteos podem ser ali uma referência, por exemplo, para eu ver questões posturais, questões de obliquidade pélvica. Você vê um sulco infraglúteo mais alto do que o outro, podemos ali ter questões de inadequação postural. Ou estruturais, algo já fixo, ou posturais. É algo que se você fizer uma correção postural, você retifica. É claro que isso também pode ser dado por quem? Discrepância no comprimento dos membros inferiores. Vejam como é que nós temos que ter um pensamento abrangente. É chamar um leque de hipóteses. Botei o óculos, fiquei mais sério. O volume da região, pessoal, essa região glútea é volumosa, claro, devido a três músculos em cada região de nádegas. Os glúteos máximo, médio e mínimo, certo? Que recobrem o síngulo do membro inferior. Claro que também existe ali, principalmente nas meninas, devido a questões hormonais particulares, de caracteres sexuais secundários, você tem também ali uma deposição de gordura. Então, às vezes, o que ocorre? Nádegas volumosas não necessariamente traduz que você tem grupo muscular das nádegas da região glútea fortes. E muitas meninas têm problemas nos joelhos, por exemplo, por conta de musculatura pós-terolateral de quadril enfraquecida. A região femoral, tranquila de se saber, é a parte livre do membro inferior. Então, você saiu ali da região glútea e dos quadris. E aí, você já vem para a parte livre. É a parte da região femoral, que está entre as regiões glútea, abdominal e perineal. Proximalmente, né? E o joelho distalmente. Então, proximalmente, eu tenho região glútea, abdominal e perineal, relacionados com essa região femoral. E distalmente, o joelho, você está entre essas duas situações. Região femoral, obviamente que isso se refere devido a um fêmur ali presente, o único osso da coxa. A transição do tronco para o membro inferior é repentina, é abrupta, na região inguinal, que você não vai mais chamar, né, tecnicamente não, de virilha. Região inguinal. O limite entre as regiões abdominal e perineal e a região femoral é demarcado justamente por esse ligamento inguinal. Então, é um ligamento que vai desde a espinha ilíaca anterior superior até ali a região da sínfise pública. É uma referência esse ligamento inguinal para diversas situações. Passagem de artérias da cavidade pélvica para a coxa, referências cirúrgicas, mas a gente vai chegar lá com o tempo. Essa é só uma exposição teórica. Então, o ligamento inguinal aí demarca essa região inguinal de forma bastante substancial. E o ramo isquio público do quadril, que é uma área do osso do quadril, né, delimita essa região medialmente. Posteriormente, você tem quem? O sulco infraglúteo, que separa as regiões glútea da femoral. Isso é bem visível, né? Você olha a pessoa, vista posterior, você tem lá as nádegas, os sulcos infraglúteos, e você já tem a coxa. Então, posteriormente, é fácil ver essa delimitação e essa área de transição. Pulando. Olha aí, ilustração do professor Keith Moore, Anatomia Orientada para Clínica. Então, olha só, questões que nós aproveitamos ao máximo aqui nessa ilustração. Primeiro de tudo, essa linha pontilhada, nível mais alto das cristas ilíacas, certo? Porque você tem elas bem de forma marcante, lateralmente, mas elas vêm aqui para trás, e aí simboliza o nível mais alto. Você pode também, ao examinar o paciente, perceber essas cristas ilíacas, tanto na sua visão posterior, mas é bem melhor na visão anterior. notem a fenda inter de entre interglútea e os sulcos infraglúteos. Esse sulco me diz muito numa análise postural, como eu já comentei com vocês. Olha aqui, isso é quadril, essa região. Aí você vê aí justamente um ponto de referência também, que é o trocânter maior do fêmur palpável. É uma área também que, na clínica, é uma areazinha que você tem, por exemplo, a possibilidade de um paciente acamado de longa data de ter aí lesão por pressão. Antigamente era chamada de úlcera, de decúbito, escara, porque é uma proeminência óssea, assim como no sacro também, essa região do sacro. Algumas pessoas, pessoal, têm furinhos aqui. Justamente é o ponto onde estão as espinhas ilíacas pós-teros superiores. Então, um segmento corporal, pessoal, é muito interessante que você tenha uma visão geral, porque ele te dá respostas. de palpação, de inspeção, que é você ver o desnível das estruturas, que é você palpar e perceber dor, ou então uma coloração diferenciada, uma área de ferida que possa estar se abrindo. Enfim, há uma série de situações aí. Aqui, que eu comentei com vocês, aquela depressãozinha, aquela covinha que se marca ali em algumas pessoas, que é a depressão cutânea sobre as espinhas ilíacas pós-teros superiores. Aqui, só o muro, como se estivesse dissecado, mas, na verdade, por superfície, você tem uma ideia aqui do músculo glúteo máximo, vocês verão que é importantíssimo que vocês saibam. Além do posicionamento do músculo, o desenho que ele forma, a morfologia, a direção de suas fibras. Então, dá para nós entendermos, por exemplo, que o glúteo máximo é um poderoso o quê? Extensor de membro inferior, certo? Ele é um grande extensor de membro inferior. Por quê? Se as fibras são assim, e você sabe que a contração é por encurtamento, quando este músculo encurta, traciona o membro, no caso aí, em extensão do membro inferior. E aqui você vê o glúteo médio, ele aparece aqui um pouquinho. Obviamente, pessoal, sob o músculo glúteo máximo, você também vai encontrar o glúteo mínimo, o piriforme, os gêmeos, o obturador interno, o quadrado femoral, certo? Mas isso é assunto aí para as próximas vidas. E a região do joelho, pessoal? Você tem ali proeminências que são marcantes também da parte distal do femur e da parte proximal da tíbia, que são as grandes articulações ali do joelho. Sem esquecer, é claro, da patela. A cabeça da fíbula entra aí, mas por uma discussão geral que se há. A cabeça da fíbula faz parte da articulação do joelho? E eu diria para vocês, estruturalmente não, mas funcionalmente sim, porque a fíbula não se articula com o femur, ela se articula apenas com a tíbia, proximalmente, distalmente, e formando uma sindesmose também. Mas a fíbula fica ali e é ponto de fixação de ligamentos importantes e de músculos importantes. Então, funcionalmente, eu devo considerar sim essa epífise proximal da fíbula. A patela, importantíssima para a biomecânica, principalmente dos músculos anteriores da coxa, que em grupo nós chamamos de quadríceps femoral. A região genicular posterior, porque genicular é o termo para o joelho, é o adjetivo de joelho. Você não fala a região joelhal, você fala a região genicular. Então, na região posterior do joelho, ou na região genicular posterior, você encontra a região poplitea, superficialmente. Se você abrir essa região poplitea, você vai adentrar a fossa poplitea, que é característicamente constituída por bastante tecido adiposo e estruturas neurovasculares que passam ali importantíssimas, senhores, como artéria poplitea, veia poplitea, o nervo isquiático se subdividindo em nervo fibular comum e tibial. Quando formos estudar a fossa poplitea, esperem, porque é uma área interessante, com estruturas ali importantes para o membro inferior. Ai, correu. A região crural é a parte situada entre o joelho e a epífise distal, aliás, o terço distal estreito da perna. A região crural diz respeito à perna. A região sural é a região posterior da perna. Então, essa região crural ali tem uma contribuição muito grande de tíbia e fíbula como seu esqueleto. A perna une o joelho, proximamente, ao pé. E aí eu fiz questão de colocar essa última frase aí, que essa frase é transcrita do muro, anatomia orientada para a clínica. Muitas pessoas leigas chamam de perna todo o membro inferior. Eu sei que isso é uma consequência de hábito, de anos falando assim, mas agora os senhores estão em outra realidade, outro contexto. São médicos em construção e precisam, claro, nas circunstâncias adequadas, usar muito substancialmente os termos técnicos. Perna não é tudo que diz respeito à membro inferior. Nós estamos aqui subdividindo. Você tem região glútea, você tem a coxa, você tem a região do joelho, você tem a região crural, a sural. Então, perna não é tudo. Já passamos dessa fase preliminar. Está correndo, está correndo, está doido. Aí. Aí. Não deu para passar uma passa. Que lindo, hein? Está sensível, pronto. E a região tal do crural, meus amigos? Vocês sabem que as epífises distais de tíbia e fíbula são característicamente marcadas por projeções ali interessantes, significativas, que são os maléulos. maléulo medial da tíbia, maléulo lateral da fíbula. Então, essa região talo crural é a região ali que constitui a articulação perna-pé, que você não vai mais chamar tornozema, a não ser que você esteja na balada, ou com o seu paciente e você não queira usar uma linguagem técnica, você quer ser compreendido, mas o nome da articulação é talo crural. E a região talo crural justamente diz respeito a essa região de transição perna-pé, onde você tem ali os maléulos. Quando eu era pequeno, eu chamava bolinhas do tornozelo. Mas já passou isso e faz tempo. Então, nós temos maléulos medial da tíbia, lateral da fíbula, essa é a região talo crural. até porque o nome da articulação entre tíbia, fíbula e talos é a articulação talo crural e não tornozelo. O pé ou a região do pé é a parte distal do membro inferior. Tem tarso com sete ossos, lembra do tarso? Calcânio, talos, cuboide navicular, três cuneiformes, intermédio, cuneiforme lateral, cuneiforme medial. Sete ossos no tarso. Você tem o metatarso, metatarso. Meta vem de um termo grego que significa o que vem depois. Então, depois do tarso vem o metatarso, com cinco ossos que são nomeados de acordo com a numeração dos dedos do pé. Então, o primeiro metatarsal estará ali relacionado com o hálux, primeiro dedo do pé. Segundo, terceiro, quarto, quinto metatarsal. Quem é o osso metatarsal mais medial? O primeiro metatarsal. Assim como o hálux é o dedo do pé mais medial de todos. E aí, você tem o hálux que como o dedo polegar, primeiro dedo da mão, tem apenas duas falanges. O hálux tem uma falange proximal que se articula com o primeiro metatarsal e o hálux tem uma falange distal que constitui a articulação interfalângica do primeiro dedo do pé. Nos outros dedos, três falanges distal, média e proximal. Era isso mesmo? Acho que era. Então, ficou a letrinha preta, não sei porque isso acontece. Regiões e ossos do membro inferior, vamos tratar no singular. Então, meus amigos, olha que resumão é essa ilustração. Mas se você colocar, se você aprender e não decorar, você tem muito a saber do membro inferior sobre o aspecto ósseo. Primeiro, você tem um síngulo de membro inferior aqui, constituído pelos ossos do quadril e o sacro. E esse síngulo do membro inferior, ele forma duas articulações aqui posteriormente, que são as articulações sacroiliacas. E aí, uma de cada lado. E anteriormente, os ossos do quadril, em suas áreas públicas, formam uma sínfise denominada sínfise pública, que é um tipo de articulação cartilagínia. Então, o síngulo do membro inferior é algo muito especial de se descrever. Vocês vão ver que no terceiro período existe uma aula, que é a aula de pelve feminina, que é para dar uma relembrada nos órgãos genitais, principalmente internos femininos, os externos também, a musculatura, por quê? A pelve feminina é tratada especificamente assim, no módulo nascimento, crescimento e desenvolvimento. Olha aqui, pessoal, no detalhe, olha aqui o nosso ligamento inguinal. Se você conversar sobre ligamento inguinal, você vai falar de hérnia inguinal, você vai falar da passagem de funículo espermático por aí, dos grandes vasos sanguíneos da cavidade pélvica para a coxa, você vai falar de uma série de situações, porque este ligamento inguinal acaba sendo um ponto de referência muito interessante. Certo? O que mais aqui que eu posso mostrar para vocês? Aí você desce, você tem a articulação do quadril. Antes, um pouquinho, pessoal, vale salientar que, dentre outras funções, o símbolo do membro inferior, ele tem o ofício de conectar o esqueleto apendicular inferior ao esqueleto axial. Então, falando um pouquinho de locomoção, é claro que a sobrecarga de peso da coluna vertebral, em primeira mão, passa aqui, no que a gente chama de articulação lombosacral. E é por isso que essa articulação aqui, entre a quinta vértebra lombar e o sacro, há uma incidência importante aqui de quê? Ernia de disco, bem como aqui entre L4 e L5. São questões que eu jogo, né, de cunho clínico, funcional, estrutural, até para fazer se sobressair e vocês terem uma atenção interessante nesses tópicos. Então, desceu aqui de novo, articulação do quadril, uma articulação sinovial fortíssima, estável, sob o ponto de vista do que falamos nas articulações sinoviais, né, pessoal? Uma articulação estável é uma articulação que eu tenho segurança, que eu não tenho a sensação de que ela vai se desconectar, o que chamamos tecnicamente de luxação. Então, é uma articulação fortíssima, mas há pessoas que, nas suas subjetividades, biológicas, tem aí um jogo articular muito maleável, muito frouxo, tem pessoas que conseguem tirar a cabeça do fêmur, do acetábulo, né, são muito flexíveis, isso é perigoso. Mas, enfim, vamos lá. O que marca muito, pessoal, volta aqui para o osso do quadril, né, o que marca muito o osso do quadril é a cristilíaca que nós falamos, é a sua porção mais alta, e aí, aqui é uma área de muita medula óssea vermelha, a cristilíaca, assim como as costelas, a mandíbula e o externa. Você tem uma fossa ilíaca e essa arquitetura óssea é toda preparada, eu sempre gosto de insistir para o desenvolvimento do novo ser, o bebezão. Então, como uma pelve, como uma estrutura óssea pode abrigar em estágios diferentes de crescimento um bebê, né, então, a arquitetura que é muito bem preparada para isso. Claro que o osso do quadril é um osso só, por volta dos 25, 30 anos de idade, às vezes as fontes bibliográficas têm uma discrepância nessa informação, mas a partir da adolescência, do fim da adolescência, começa a fechar uma cartilagem que há no interior do acetábulo, né, então, o que era ilio, isquio e pubis passa a ser apenas o osso do quadril no sujeito adulto. O fêmur é um osso muito interessante, vai ser sempre falado quando você comentar de dinâmica de marcha, de origem de lesões no joelho, no quadril, enfim, a sua epífise proximal é marcada por uma cabeça do fêmur, grande, arredondada, né, por trocânteres maior e menor, que são pontos importantíssimos de musculatura pélvica e de membro inferior. Então, é muito interessante você ficar de olho nesses trocânteres, inclusive, né, olha como é que é palpável, porque é bem superficial, e o fêmur, pessoal, ele desce, claro, em posição distal, mas vejam como é que ele desce obliquamente, na diagonal, e isso pode ser um ponto de início da sua investigação do tipo, porque as meninas hoje em dia têm tanta dor no joelho, meninas tão jovens, meninos também, mas principalmente as meninas, para elas terem em primeiro lugar o quadril mais largo, devido às suas particularidades femininas, o fêmur tende a se medializar mais. Notem, o fêmur não é vertical, ele é diagonal, justamente para nos manter em pé, em bipedestação. Então, nas meninas, você tem uma medialização mais interessante do fêmur, e aí você vai ter que ter cuidado, por exemplo, com esse elemento aqui, que é a patela. A patela tem que estar muito bem localizada, ela não pode estar muito medial, nem muito lateral, e a patela não pode ficar dançando nessa área que ela se articula, que é a face patelar do fêmur. Lembra? A articulação tem que ser uma coisa estável, eu não posso ter uma mobilidade aumentada, porque isso vai comprometer a minha estabilidade. Marcante aqui são os cônjulos do fêmur, você tem um medial e um lateral, na região posterior do fêmur, a gente destaca bastante a linha áspera, que tem dois lábios, que também vai servir de inserção, ou seja, de fixação para músculos importantes da coxa. Eu ainda destaco aqui, pessoal, a tíbia, a patela é isso aqui, você tem a face anterior e atrás dela, obviamente, você tem a face articular da patela, que perfeitamente se encaixa com a face patelar do fêmur. Também, essa disposição articular, fêmur ou patelar, uma das que mais se queixam hoje em dia pessoas de todas as idades. O interessante é que cada vez mais jovens tem pessoas com dor anterior do joelho, muito relacionada a essa relação fêmur ou patelar. Por quê? Na região posterior da patela que nós não estamos vendo, face articular da patela, tem cartilagem e na face patelar do fêmur que você vê um pouquinho aqui, também tem cartilagem. Então, geralmente, uma dor dessa face articular da patela traduz-se pelo quê? Ué, desgaste da cartilagem, porque cartilagem não dói. Mas, se você tem o desgaste, o que tem debaixo da cartilagem? Osso. E osso dói. Então, toda vez que você submete a sua patela a pressões muito prolongadas e de sobrecarga na face patelar do fêmur, você é candidato a ir erodindo, desgastando a sua cartilagem. Então, para algumas pessoas, a queixa de dor anterior do joelho vem quando? Ah, quando eu me agacho, eu sinto uma dor no joelho, quando eu subo piscada, quando eu estou descendo uma ladeira íngreme, por quê? Porque quando você está descendo a ladeira íngreme, o seu quadríceps femoral, que é o músculo anterior da coxa, está freando você. E aí aumenta a pressão aqui da patela no fêmur. Há de se ter muito cuidado, normalmente os profissionais da educação física têm esse cuidado, com aquelas cadeiras extensoras na musculação, porque você trabalha ali com pressão, leg press, você empurra aquilo, então o profissional de educação física está ao seu lado te orientando sobre posicionamentos e ângulo de amplitude, por quê? Porque ali a patela corre um sério risco de estar com uma pressão acima do adequado sobre a face patelar do feno. Fora o perigo, repito, desta patela estar ou mais medializada ou mais lateralizada. A tíbia, pessoal, com sua epífise proximal, também tem cônjulos, os cônjulos medial e lateral da tíbia, que se articulam com os cônjulos do fêmur. Só que os cônjulos do fêmur são grandes e arredondados, e os cônjulos da tíbia pequenos e rasos. Isso é incongruente, ou seja, não é perfeitamente encaixado. Então, o papai do céu, para quem acredita, colocou aqui um menisco medial e um menisco lateral entre esses cônjulos do fêmur e da tíbia. Para quê? Para aumentar a possibilidade de articulação de congruência. Os esportistas, sobretudo, têm muitas lesões, têm lesões frequentes de meniscos, que são peças fibrocartilagíneas entre os cônjulos femorais e os cônjulos tibiais. Mas é conversa para a gente ter aqui ao vivo no laboratório, porque a gente mostra e demonstra. São só provocações. A tíbia também, pessoal, vale salientar a tuberosidade da tíbia. É uma elevação aqui na epífise proximal anterior da tíbia e bem no plano mediano. Por que ela é interessante, Luciano? Porque o ligamento da patela, que é uma projeção do tendão do quadríceps femoral, se fixa aqui. Aquele é ligamento da patela o nome, mas você faz um teste de reflexo patelar. É justamente nesse ligamento da patela. Ele é interessante sob a ótica clínica pessoal, porque jovens, principalmente rapazes, tem um evento clínico chamado doença de Osgudsklater, que é uma avulsão parcial da tuberosidade da tíbia. O que é isso, Luciano? É um arrancamento parcial dessa área da tíbia. E nós temos uma peça dessa aqui no laboratório de anatomia e ex-monitores de anatomia humana, do curso de medicina, inclusive, mostraram, fizeram trabalho e participaram da amostra científica aqui no Unesc. A epífise distal da tíbia é característicamente interessante, porque tem essa proeminência que chama a atenção, que é o maléulo medial da tíbia, certo? E lembrar que a tíbia se articula aqui com a fíbula, na articulação tíbio-fibular proximal, aqui de novo com a fíbula, na articulação tíbio-fibular distal, e aqui, lembra, tem uma membrana interóssia que também articula tíbia e fíbula, só que de uma forma diferente, na configuração de sindesmose, que é uma articulação fibrosa. Também já levei para o Congresso Brasileiro de Anatomia, junto com o ex-monitor muito querido meu, lá de Cachoeiro de Itapemirim, uma sinostose tíbia-fibular. Então, nós tínhamos uma peça lá no município citado que, obviamente, quando você tem os ossos no laboratório, eles foram tratados, o tecido conjuntivo, mole, membrana interóssia, ligamentos, eles tendem a sair. Só que tínhamos uma peça lá que aqui tinha osso. e aí isso configura-se uma sinostose. Então, foi um trabalho interessante, muito comentado lá entre os colegas bem antigos, como o doutor José Carlos Prats, que acharam interessante e que recomendaram. Agora que vocês relataram o caso, seria interessante falar sobre quais são as repercussões que uma sinostose tíbia-fibular pode ter em relação, por exemplo, a movimento. e aí realmente há de se pensar. E notem aqui a região talo-crural, é o maleulo lateral da fíbula, notem que os termos estão corretíssimos no muro, ele dá umas escorregadas, mas na maioria das vezes está tudo tranquilinho. Olha a região do tárcio do pé, do metatárcio, e as falanges que são esqueleto dos dedos. Deixa eu ver a hora aqui, se não me perco, está tudo bem. Desenvolvimento, meus queridos, eu tenho que falar do desenvolvimento, por quê? Porque eu acabo citando os membros superiores também, tá? Mas é muito breve, é claro, nós não temos pretensão de cessar um assunto tão importante que é a embriologia. então, o que nós podemos comentar aqui é que de início o desenvolvimento do membro inferior é bem parecido com o do membro superior, contudo, há aí uma semana de diferença, né? O desenvolvimento do membro inferior começa na quinta semana e do membro superior na quarta semana. Durante a quinta semana surgem brotos do membro inferior, que gracinha, onde? Nas faces laterais, é lateralzinho, não vai pra baixo igual, né, nós temos hoje, nas faces laterais do segmento ali, né, lombo sacral de L2 até S2. Claro, numa base mais larga do embrião, correto? Que é dos membros inferiores. imagina se nós fôssemos uniformes, né? Então, o que que temos? Os membros superiores e inferiores originam-se do tronco, beleza, com o polegar, que é o dedo da mão primeiro, obviamente, e o hálux, primeiro dedo do pé, em desenvolvimento, voltados pra cima, e as palmas e as plantas, né, obviamente, respectivamente, de mãos e pés, voltados anteriormente, né, a gente parece um sapinho. Os dois membros, então, vão girando em torno dos seus eixos longitudinais, mas em direções opostas, né, porque membros superiores e inferiores, nós vimos algumas diferenças quando vimos membros superiores essa semana, o membro superior, por exemplo, antebraço e mão, eles fazem pronação e supinação. O seu correspondente no membro inferior, perna e pé, não fazem isso. Por quê? Porque papai do céu projetou membro superior pra ter habilidades diversas, né, por exemplo, ó, estou digitando aqui o antebraço e mão em pronação, eu não consigo fazer isso com o membro inferior. posso ter adaptações, mas não igual, né, nem chega perto. Então, tudo é projetado, pessoal, e é interessante que vocês tenham um carinho com a embriologia. A embriologia, ela dita muitas das coisas que nós temos, né, tanto no âmbito estrutural, quanto nas questões relacionadas às doenças. então, isso é muito interessante no desenvolvimento. Olha aí, olha o broto do membro superior, que gracinha, olha o broto do membro inferior. Até aí, tudo bem, originários do tronco estão posicionados lateralmente, sendo que aqui é mais estreito, né, para o membro superior, e a base aqui do membro inferior, é claro, é mais larga, desde que tu és em quinta semana de vida em triterina. Então, se a gente falar bem rapidinho aqui o enunciado da ilustração do muro, no início do desenvolvimento, o tronco é dividido em metâmeros, tá aqui, essas áreas transversais que você está vendo são metâmeros. Eles correspondem a segmentos relacionados com a medula espinal e recebem inervação, certo? Durante a quarta semana de desenvolvimento, os brotos dos membros superiores aparecem como pequenas projeçõezinhas, pequenas elevações dos segmentos C5 até 1 da parede anterior lateral do nosso corpo. Seguindo o padrão crânio-caudal, né, super inferior de desenvolvimento comum a outros sistemas, pessoal, os brotos dos membros inferiores surgem uma semaninha depois. Na quinta semana, os brotos dos membros inferiores também crescem lateralmente a partir de base mais alargada formada aí pelos segmentos de L2 a S2. esses segmentos também, pessoal, C5 até 1 L2 S2, isso depois vai constituir quem, meus queridos? Plexo braquial, que é um feixe nervoso para os membros superiores, e o plexo lombosacral, que vai cuidar da inervação dos membros inferiores. Aí, na continuação, aqueles descritos, né, olha aqui, as extremidades distais dos brotos, dos membros achatam-se, formam placas, olha as mãos e os pés, realmente são largos, parecem placas. Oi? Não? Parecem... Alguém está tentando falar aí, galera? Parecem duas pazinhas, né, e aí, devagarzinho, você vai tendo a diferenciação, né, nos dedos, e olha como é que roda diferente, né, e olha como é que se posiciona diferente. Olha essa postura aqui, meus caros, parece muito com a postura de quê? De sequela de um distúrbio vascular encefálico, né, que o paciente fica nessa posição, né, com uma espacidade, né, quando ele tem uma espacidade, fica nesse padrão, é um padrão primitivo, intruterino, que nós temos que quebrar esse padrão com fisioterapia que atua muito, muito consistentemente nessas sequelas. Então, no final da história, pessoal, no membro inferior, a torção da parte proximal do membro é acompanhada por pronação, que na verdade é uma rotação permanente da perna, ela vai se posicionar com a área anterior permanentemente, né, nós com o membro superior vamos ter uma mobilidade muito melhor e maior com antebraço e mãos, tá, aqui a gente não vai ter tanta liberdade, uma vez que rodou e se posicionou é assim para todos sempre. Então, aos neonatologistas de plantão, aos pediatras, muita atenção com as nossas crianças, com nossos bebês, porque você pode matar charadas estruturais desde cedo e evitar que tenhamos aí crianças com problemas ou com potencial para ter problemas. Professor, oi, oi, então é a partir daí mais ou menos que se não tiver essa preocupação que a criança nasce com os pezinhos ao contrário, tipo por operação. Pode ser também. Não só isso aí, muito bem lembrado, como também o pé que a gente chama tecnicamente de equinovaro, que é um pezinho bem tortinho, medialmente projetado, ou ele pode nascer para trás, ou seja, essas questões congênitas, que você lembrou muito bem, elas são muito atreladas ao desenvolvimento embrionário que não se completou em sua plenitude. Daí o perigo de um menino prematuro, porque não completou. É claro que a gente sabe, os últimos ali, os últimos ali a funcionarem, você nasce, são os pulmões, mas olha só quanto tempo tem o aparecimento dos brotos de membros, quinta semana para os membros inferiores, mas neste durante pode ser que algo atrapalhou o final do posicionamento e aí já é de se observar logo quando nasce, porque você vai olhar a quantidade de dedo, o posicionamento, isso tudo tem sim explicação embriológica e alguns fatores podem intervir nesse processo, medicamento, substâncias químicas e por aí vai, medicamento também é substância química, então vamos falar assim, substâncias químicas lícitas e ilícitas. Bom, imagina, obrigado você participar. A rotação medial permanente do membro inferior pode nos explicar alguns fatos, tipo, o joelho pessoal, ao contrário das articulações superiores a ele, vamos colocar, por exemplo, a articulação do quadril, faz extensão anteriormente e flexão posteriormente, certo? Do mesmo modo que as articulações inferiores ao joelho. Você pega o pé, apesar de você chamar flexão plantar e dorsi flexão no pé, isso é flexão para trás e isso é extensão para frente. É o que o joelho faz, extensão para frente, flexão para trás. Quadril não. A articulação do quadril fletida é quando você projeta todo o membro inferior anteriormente e a extensão é quando você reposiciona para a posição de descrição anatômica, certo? É uma característica interessante aí. Nossa, pulou. aí a doideira começou, né? Enfim, para não atrapalhar mais esse processinho aqui, o pé está orientado com o halux na face medial, né? Seu pé pisa assim, ó, ele tem um arco plantar que mantém seu pé posicionado. Inclusive, este arco plantar tem que se desenvolver. Por favor, mamães e papais, vovós e vovôs responsáveis todo esse bebezão coloca essa turma para andar em solos irregulares, gramado, areia, justamente para quê? Para essa musculatura medial do pé, pega o pezinho do bebê, é plano, mas é flexível, então ele vai se adequando à medida que ele vai sendo exigido, né? Então, para que haja o arco plantar e você não tenha um pé adulto plano flexível, né? Plano inflexível, você precisa aí desde cedo colocar o seu bebê, a sua criança pequenininha para andar em solos irregulares descalço. O pé está orientado com um hálux da face medial. Enquanto a mão posição anatômica, o polegar que é o primeiro dedo, que é o correspondente do álux, está lateral. Então, por isso, por questões embriológicas, por questões rotacionais que os membros sofrem no seu durante, nós temos essas peculiaridades. A torção e a rotação do membro inferior ainda estão ocorrendo ao nascimento. É o que eu comentei com vocês. os membros inferiores, eles ainda estão ocorrendo. Então, todo cuidado é pouco. Nasceu, já fica de olho em questões relacionadas com o membro inferior. Claro, tantas outras questões ali, o obstetra, o pediatra estão preocupados, mas também olhar essa questão dos membros inferiores, do posicionamento dos pés e, claro, pessoal, informar aos pais desde cedo, porque aí a gente vai impedir, prevenir tantos problemas da estrutura articular e, em última análise, do sistema locomotor, é problema de joelho, é problema de coluna, é problema de equilíbrio. E aí, nós estamos no confinamento, as crianças estão com nível de atividade ainda menor, estão engordando, e outra, desenvolvimento psicomotor é importantíssimo para o desenvolvimento intelectual. Se vocês já não sabem, embora eu ache que sim, o cerebelo é o cara que refina movimento, é o cara que posiciona seus segmentos corporais mesmo durante a ação do movimento. Então, como é importante uma criança e não se aprende tanto na nossa vida do que no período entre 0 e 3 anos de vida. E é tão importante as atividades motoras para a criança nessa idade e, muitas vezes, essa criança vive calçada, não brinca, é só na frente da televisão, do tablet, do celular, enfim, parada, sem desenvolver. O cérebro agradece quanto mais desenvolvimento motor eu tenho. Certo? Então, a torção e a rotação do membro inferior ainda estão rolando ao nascimento. A conclusão do processo coincide com o quê? Com o domínio que se tem da habilidade de andar. e aí, quando você estiver preparado para andar? Quando estiver preparado, como é que vai ser? Já está tudo estruturado, bonitinho? Porque já era para estar, porque normalmente aos 12 meses a criança anda. É claro que com 8, 9 meses, dependendo da criança, ela vai começar a se agarrar no sofá, no móvel, vai ficar em pé agarrada, você vai brincar com ela, mas não force a barra, estimule. Estimular não é botar no andador, botar no andador é forçar uma barra, é não respeitar os aspectos estruturais do bebê. Então, olha quantos detalhes nós temos para um bom desenvolvimento, um bom desdobramento do desenvolvimento, desculpe a redundância, psicomotora da criança. Porque, repito, meus amigos, é muito válido para as questões intelectuais. Se hoje em dia nós temos nas bases de dados científicas falando que o exercício físico é excelente para a atividade cerebral, para a neuroplasticidade, inclusive para a doença de Alzheimer, imagina lá no começo da infância. os ossos, esses aspectos, mais do que tudo que se pode dizer sobre ossos dos membros superiores ou inferiores, esses aspectos são interessantes porque eles se aplicam, se aplicam, perdão, à prática da vida. bom, e os ossos? Era isso aqui mesmo? Era. E os ossos? O esqueleto do membro inferior, meus caros, pode ser dividido em dois componentes funcionais, que nós sempre comentamos, né? O síngulo do membro inferior, que é o cara ali que está sustentando o peso e transfere este peso da parte superior do nosso corpo para os fêmures. Então, além do síngulo do membro inferior, claro, os ossos da parte livre do membro inferior. Porque, resumindo um pouquinho, o que é que eu tenho? Coxa, joelho, perna, talo crural e pé. Essa turma está legal? Está normal? Está adequada? que você não precisa ser ortopedista. Você, médico em construção, não precisa ser um ortopedista para você examinar uma pessoa e falar, olha, você precisa procurar o especialista tal. Isso é muito bom quando o médico, quando os outros profissionais da saúde têm propriedade no seu encaminhamento. Mostra que ele se preocupa com o paciente, com o bem-estar dele. O paciente não é de ninguém. O paciente precisa ter saúde e nós somos os provedores de saúde. Então, o símbolo do membro inferior, por exemplo, meus caros, é um anel, um osso, formado pelo sacro, como nós vimos, e os ossos do quadril, direito e esquerdo, naturalmente, unidos que são anteriormente pela sínfise pública, articulação anterior entre os ossos do quadril e posteriormente pelas sacroilíacas. O símbolo do membro inferior, como já dito, conecta o membro inferior, mais especificamente, o esqueleto do membro inferior ao esqueleto axial, sendo que o sacro, é bom que se tenha atenção, é comum ao esqueleto axial. Sacro é o osso do esqueleto axial, contudo, participa do símbolo do membro inferior. O símbolo do membro inferior também forma o esqueleto da parte inferior do tronco. Esse símbolo do membro inferior é muito fera, porque ele vai constituir ali a cavidade pélvica, por exemplo, que tem estruturas muito importantes, mas o símbolo do membro inferior, claro, exerce funções de proteção e suportes. E suportes, não, e suporte. Proteção e suporte. Servem ao abdome, ao períneo e à pelve e também servem aos membros inferiores. Esse anel ósseo chamado símbolo do membro superior, pessoal, tem ali musculatura muito importante, né, de cavidade abdominal, sua parede posterior, a parede anterior do abdome, com reto do abdome, os oblíquos externo e interno, existem os órgãos genitais internos, existem porção final de intestino delgado, intestino grosso, existem muitas artérias que provém da artéria ilíaca comum, que origina uma artéria ilíaca externa que vai para a coxa e uma ilíaca interna que vai alimentar essas estruturas pélvicas. A cavidade pélvica tem um sustentáculo que se chama diafragma da pélvica, que é constituído ali pelos músculos, né, que constituem músculo levantador do ânus, pulbo retal, pulbo coxígio, liuílio coxígio, e mais atrás um pouquinho whisky coxígio. Nossa, Luciano, você vai deixar a gente louco. Não, galera, é só para que quando vocês passarem o olho, essas coisas todas não serem mais novidades. O que que se preza bastante aqui nessa modalidade de ensino? Conhecimento prévio. Então, não é só estudar, ah, que o osso do quadril tem um tuber isquiático, tem aqui o forome obturatório. Não, é saber que esses caras vão servir para outras coisas. E aí, quando vocês estudarem músculos, ah, já ouvi falar, realmente, agora você só vai dar consistência ao seu conhecimento. professor, oi, Humberto aqui, olha só, essa parte que você falou da parte de sustentação do ano, e a questão prática da coisa, né, calma, calma que eu não vou falar nenhuma besteira, não. Não, tem isso. Há um tempo, eu tinha, eu tinha tomado ciência em umas matérias de que as privadas que estavam sendo confeccionadas na modernidade, elas estavam causando prisão de ventre e mudanças anatômicas no reto, né, por conta da posição de defecar que ela forçava a gente a ficar. Essa situação, ela está ocorrendo mesmo, existe essa funcionalidade da privada de mudar a condição natural nossa ou é balela isso aí? Humberto, muito obrigado pela sua intervenção, tá vendo? Vocês são ótimos, o estudante quando participa ele ilumina. Obrigadão, Humberto. Humberto, eu já passei o olho, tá, superficialmente, eu não posso dizer que me informei profundamente, mas eu posso dizer, não é balela, é correto. E obrigado por lembrar isso, né, por quê? Porque me fez lembrar de algo que me incomoda muito. Além dessa questão de sim, você tem que ter uma postura tal que facilite o processo do DFK, porque existe uma anatomia por trás disso, né, e isso me fez lembrar, por exemplo, da posição do parto. Pensa numa anatomia que é assim, gente, parto normal em decúbito dorsal? Isso é assim, incompreensível na minha cabeça, pessoa física Luciano. Essa questão do DFK também tem essa questão, né, também há essa questão relacionada, não é balela. Então, é claro, é preciso ler com maior consistência, mas, desde já, com raciocínio anatômico, sim, esse posicionamento não é legal, não é o melhor posicionamento, e outra, pode até parecer engraçado, mas, para tudo que você vai executar, principalmente os processos fisiológicos nossos, nós precisamos nos concentrar naquilo ali. Aí você pensa, nossa, eu preciso me concentrar para DFK? Sim, você precisa se concentrar para DFK, você precisa estar numa postura normal, adequada, perdão, você precisa se concentrar para você se alimentar, quantos de nós, pessoal, não pega um prato de comida, vai para frente da TV, ou então come e conversa ao mesmo tempo? Cara, em primeiro lugar, nós temos dentes justamente para mastigarmos, o alimento, ele tem que ser deglutido, engolido, na condição de pasta, e quantos de nós não engole comida, não mastiga, tem alimento de textura tal que precisa de 53 mastigações para chegar ao seu estômago e os sucos que são liberados fazerem efeito, porque senão o que acontece? No final das contas você vai lá, defeca e olha o que? E olha lá, um grão de milho inteirinho, e olha lá, uma casca de tomate, né? Por quê? Amigo, você não quebrou eles aqui na boca, então eles não foram digeridos, você não aproveitou nada desses nutrientes, nada desses alimentos, né? Porque o proveito é o nutriente. Então sim, Humberto, obrigado aí, existem muitas situações, posturas que nós temos que não são adequadas à nossa anatomia, porque pensa aí comigo, todo mundo, como é que, vamos pegar um povo menos primitivo, é claro, do que os tempos remotos, um índio, ele ia no vaso? Não, ele adotava a melhor postura que tem para defecar. Então, sim, e obrigado por comentar mais uma vez, porque essas posturas inadequadas que nós temos no cotidiano, ou porque às vezes o mercado nos impõe, ou um modismo, alguma coisa assim, sim, nos altera. E uma das posturas mais, assim, absurdas que eu penso, é do parto normal em decúbito dorsal. Meu amigo, a mulher tem que ser um, né, por isso que existe a manobra de cristalé, cristalé, cristalé. Você tem que fazer força no abdômen da gestante? O que é isso? Existe uma postura anatomicamente adequada para se ter o parto normal. Mas, enfim, é muito bacana você lembrar disso, e fiquemos atentos, porque é uma coisa para nós estudarmos mais profundamente, né? E como a essência aqui é a anatomia humana, até produzir um manuscrito científico, dá para se produzir, sim. Uma análise das posturas do cotidiano em contraponto com as estruturas anatômicas e suas posições, por que não? Muito interessante isso aí. Valeu mesmo, Humberto. E tem sim, não é balela não. Enquanto o senhor estava explicando, eu estava fazendo uma pesquisa aqui tentando achar uma imagem para você poder descrever um pouco melhor. Achei até estruturas musculares que dependendo da posição fazem um estiramento da parte do reto, né? E inibindo a passagem do bolo fecal. Exatamente. Eu já vi uma vez também, não adentrei, que a posição de urinar também tenha um papel, a posição de urinar do homem, né? Do homem, tem que ser em pé, mas sem propriedade nenhuma para falar aqui, eu não vou adentrar, mas fica a perturbação até para eu ir atrás desses elementos aí que eles são muito interessantes, né? Até porque a sociedade muda, né? Em certos prazos, e sim, afetam a anatomia sim, não os afetam, né? Desde, se você pegar na antiguidade, as esculturas, as pinturas antigas, Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci, as mulheres tinham um padrão mais cheinho. Hoje em dia, a menina tem que ser magrinha, com uma silhueta que desafia a anatomia humana, e se não for assim, ninguém está feliz. então, essas coisas parecem muito bobinhas, mas elas causam sofrimento, causam angústia, preconceito, e aí vai, você vai navegar na saúde mental e vai ver que sim, essas coisas são muito tristes, inclusive. E até que tem relação com a hemorroida também, professor. Então, você tem um plexo venoso ali importante, perianal. Eu estou encostando a cabeça aqui, viu, pessoal? Porque como eu estou no laboratório, as minhas caixinhas de som ficaram em casa. Sim, então, são particularidades muito interessantes. São particularidades muito interessantes. Desde a brincadeira, que às vezes se tem, tipo, senta para comer, menino. Não, não, quero comer em pé para engrossar as coxas. Isso parece brincadeira, mas essas questões posicionais, sim, não que comer em pé vai engrossar a coxa, viu, pessoal? Mas existe, sim, uma série de detalhes que as pessoas não se dão conta e que alteram, sim. Alteram o funcionamento e predispõem, né, os nossos corpos a lesões ou a um funcionamento inadequado. Aliás, um dos aspectos mais interessantes que levam ao funcionamento inadequado do nosso corpo é você não ingerir a água que deveria ingerir. E repito, eu sempre repito isso com todo mundo que é estudante que eu passo. Tem gente que esquece de beber água. Em certo momento, chega assim, à tarde ou à noite já, eu não bebi água hoje, não. Isso é um absurdo. Mas, Humberto, colegas, prometo que vou dar uma olhada nisso legal, porque é uma, é um assunto bem interessante da anatomia e diz respeito a coisas funcionais, sim. É bem legal isso aí. Ótima observação, Humberto. Professor? Oi. Não, é só, é porque eu li alguma vez em algum lugar, você até falou a respeito dos homens me quitar em pé, né, eu li em algum lugar, eu também já ouvi falar de médicos, que assim, o mais sensato seria ser sentado exatamente para não meio que forçar a próstata nem nada da bexiga, meio que ser uma posição mais confortável, sabe? Não sei se isso é totalmente verídico, mas eu vi isso em algum lugar. Ah, então, então, olha só, quem é que está falando? Cristal. Cristal. Então, Cristal, a gente tem que ler mais, porque na minha leitura mega superficial, que eu não tenho precisão aqui de falar e só comentar, falava que o homem tem que urinar em pé devido à tonificação de musculatura de assoalho pélvico. Então, eu e você vamos não se prometer que nós leremos mais sobre isso. Tá bom, professor. Certo. Certinho. Disposição dos ossos. Ora, beleza. O peso corporal é transferido, meus amigos, todos sabem, da coluna vertebral para o glorioso símbolo do membro inferior, por meio das articulações sacroiliacas. Por isso que eu falei delas lá no nosso comecinho, para não ser novidade para vocês. E também, claro, o símbolo, do símbolo do membro inferior, para os fêmures, nas articulações do quadril, de cada lado, obviamente. para sustentar melhor essa postura nossa em bipedestação, em pé, erétrico, os fêmures são diagonais, são oblíquos, né, nas coxas, de modo que, em pé, os joelhos estão diretamente inferior ao tronco. É diferente nos quadrúpedes, né, pessoal? Era isso mesmo? Ah, aqui, ó. Tá vendo? Pulou. Compare a posição oblíqua dos fêmures com a posição nos quadrúpedes. Os fêmures nos quadrúpedes são verticais. E os joelhos estão afastados com a massa do tronco suspensa, né, entre os membros. Nós não, né, pessoal? É diferente. Eita! Olha aí. Murr coloca essa ilustração que eu gosto muito sobre as questões de sobrecarga de peso. Ó, inicialmente na lombo sacral, distribuindo para a sacroiliaca, articulações do quadril, sínfise pública, certo? E aqui, ó, aquela questão, olha os joelhos de nós, bípedes, e em relação ao quadril, centro de gravidade, relembrar que isso muda na gestante do seu centro de gravidade, muda no obeso, muda naquele que tem sobrepeso, e muda também em quem não pratica atividade física. E olha no quadrúpede, né, joelhos afastados, né, fêmures longitudinais, então, são questões interessantes que mexem com a biomecânica, que mexem com o posicionamento do teu quadril e da coluna, e no final das contas, tudo é articulado e tem relação. Os fêmures das mulheres, e eu comentava lá no início da nossa tarde, são um pouco mais diagonais, são um pouco mais oblíquos do que os dos homens, tendo em vista a maior largura de suas pélvias. E para agravar, entre aspas, as meninas são mais flexíveis devido aos seus hormônios próprios, progesterona, estrogênio, e na gravidez, a relaxina. Nos joelhos, a extremidade distal de cada fêmur articula-se com a patela e a tíbia da perna correspondente. Nós vimos isso lá antes, por isso que é sempre bom, eu gosto de falar antes, para depois a gente repetir aqui, e isso vai se tornando familiar. O peso é transferido da articulação do joelho, então, para talo crural, certo? Pela tíbia, que a tíbia tem ali uma maior sobrecarga no talus do que a fíbula. e a fíbula não se articula com o fêmur. Daí, nós pensamos, não sustenta nem transfere peso. Ah, então a fíbula é o quê? É um anexo? Não, a fíbula é importantíssima, né? Ela é um ponto de inserção de músculos importantes, como o bíceps femoral, e também é um ponto importante de ligamentos, deles se fixarem ali para estabilizar a articulação do joelho, bem como para formar a articulação talo-crural. É só você fazer um breve raciocínio. O que seria de mim com a fíbula, como eu estou, e sem a fíbula? Papai do céu não fez nada à toa, certo? Então, essas questões são muito interessantes. Veja como é que nós avançamos, meus filhos. estamos aqui falando de ossos dos membros inferiores, mas, ao mesmo tempo, olha quanta conversa funcional e de questões diversas foram colocadas aqui. É para nós tirarmos o véu da anatomia como a decoreba. Anatomia é a base. Claro que eu sou um apaixonado, mas é a base. Eu agradeço a anatomia pelo pouquinho que eu sei. na articulação talo-crural, que tu não chamarás mais de tornozelo, o peso sustentado pela tíbia é, claro, é transferido pelo talos. Muita gente pensa assim, não, quem tem sobrecarga ali é o calcânio. Sim, o calcânio tem sobrecarga, mas o talos é o grande sustentáculo dessa transição perna-pé. O talos é o elemento fundamental de um arco longitudinal formado pelos ossos do tarso e do metatarso de cada pé, que distribui peso. Eu não posso ter um pé, pessoal, que pisa assim, porque eu não vou ter o quê? Homogeneidade no distribuir de carga. Se meu pé é deste tamanho e com esta área, é para que eu tenha distribuição de peso em todo lugar. Ah, mas eu ando de salto o dia todo, professor. Então, você só vai, se for o dia todo e você ficar em pé, você só vai sobrecarregar a área anterior do seu pé. Um dia a conta chega. Por quê? Você está sobrecarregando. Então, você pode ter aqui o neuroma, que é um edema do nervo, porque ele está sendo comprimido, diariamente, chama-se neuroma de Morton. Muitas mulheres que têm o hábito, às vezes, a necessidade de estarem de salto alto e passarem o dia todo em pé com ele, vai fazer com que é fácil. Cara, se você passa o dia todo só na parte anterior do seu pé, uma hora, perdão, essa área vai reclamar, vai doer, vai inflamar uma fáscia, vai comprimir um nervo, ele vai demaciar. Então, é tranquilo de raciocinar. O pé é do jeito que é para receber carga, mas, olha aqui, distribuição do peso tem que ser uniforme entre o calcanhar e o antepé, entre o calcanhar e a parte anterior do pé. tem que ser igual e você tem como avaliar isso. Isso cria, se tiver tudo adequado, bonitinho, uma plataforma óssea flexível, mas estável, que sustenta teu corpo. Porque eu, como fisioterapeuta, nossa mãe, eu via um pé, se a pessoa chegasse para mim com dor na coluna, Luciano, eu olhava logo para o pé, pegava até o calçado, olha aqui ó, como é que você está gastando mais numa área do que a outra. O teu calçado reclama? É que você fala, tem uma área mais comida que a outra. Então, quer dizer, e outra, meus amigos, uma coisa é análise do paciente estático, parado, outra coisa é ele na dinâmica, andando. Porque se ele tem já uma má posição dos seus segmentos, estamos falando aqui do pé, quando você for andar, ele vai adotar outras posturas, justamente para quê? Para te equilibrar. Então, se ele está sofrendo para te equilibrar, a gente precisa tratar disso. Porque se um pé pisa mal, a talo crural está mal, o joelho vai estar mal, a articulação do quadril mal, a sacroilíaca e as articulações da coluna. Porque você vai, literalmente, se entortar. Você não está pisando direito, você vai mudar toda a sua conformação. Ui! Através da fisioterapia, então, é possível você fazer o processo inverso, uma lesão que a pessoa pode não ter ciência de que ela tem. Como, por exemplo, uma torção várias vezes do tornozelo que gera imobilidade daquela região, consequentemente, uma modificação no jeito de andar e na disposição do peso do corpo. Isso, ao longo do tempo, pode gerar um posicionamento falho do pé depois de recuperado, por exemplo. Como isso é diagnosticado? Como é diagnosticado? É, porque você partiu do pressuposto de que existe uma falha no pé, certo? No posicionamento do pé com o chão. Mas é possível que isso tenha ocorrido por conta de uma lesão. entendi. Entendi. Sim, tem muita gente que, infelizmente, faz o quê, né, pessoal? Acho que a gente já conversou sobre isso. Automedicação. Então, se é o que eu entendi aí que o Humberto falou, torcer o pé. Aí, chega em casa, bota um gelo, toma um anti-inflamatório, tranquilo, né? E, ele, de repente, faça isso uma, duas, três vezes, mexe com o pé. Ah, beleza. você tem problemas ali. Por quê? Obviamente, assim que você machucou, você passa por um período de quê? De subutilização. Você vai usar menos, você está mancando, você está pisando com cuidado. E aí, o que isso vai gerar? Logo vem a cabeça. A musculatura vai perdendo força. A musculatura que estabiliza essa articulação. Então, o que é o certo? Sofrer uma entorce, sofrer um trauma, traumatismo, procure o médico. Procure o fisioterapeuta. O fisioterapeuta, é claro, ele pode avaliar, ele vai verificar, mas ele pode fazer o quê? Vou ligar para o meu amigo aqui. Ô, doutor Humberto, vou te mandar aí, irmão, um paciente que eu dê uma avaliada aqui funcional, mas eu preciso aí da tua avaliação diagnóstica. Pronto. Agora, como o Humberto colocou, esse paciente teve uma lesão prévia, não cuidou adequadamente, ele é candidato a ter outras lesões, com certeza. E já que estamos falando de pé, uma delas é essa instabilidade. Toda hora vira o pé, né, entorce por inversão do pé. está frouxo, você teve uma lesão e não tratou, amigo, é para tratar. Então, isso é muito do que o Humberto está se referindo e nós sabemos, isso é muito de cultura, né, do nosso país. Nós precisamos fazer um trabalho muito interessante de mudança de cultura. Nossa, isso existe? Claro que existe. a gente está falando isso agora aí na cúpula do ambiente. Se não mudar a cultura da forma que se age, vai continuar destruindo e para o corpo humano também. Você tem propagandas na televisão dos milagres que fazem, dor flex, eu não sei quem. Aí você vai olhar e vai falar o quê? É melhor tomar um dor flex, vou a médico. Vou nada. e no final é que eles colocam muito rápido e minúsculo que se persistirem os sintomas é para procurar o médico. Não, filho. Lesou, machucou, está com uma sintomatologia dolorosa, procure o médico. E aí ele vai diagnosticar e vai encaminhar, vai empreender um protocolo de tratamento a você. Como é que a gente educa a população? É fato para se discutir. Mas foi isso mesmo, Humberto, ou eu? Sim, professor, exatamente. Eu até perguntei porque a minha esposa sofreu uma lesão há muitos anos atrás e, consequentemente, ao longo do tempo, ela foi gerando micro lesões por conta de torções leves. Nunca resolveu, entendeu? Nunca teve um... Tanto é que ela faz uso consequentemente de sandálias mais rasteiras e disso ao lado mais rígido, para trazer um pouco mais de estabilidade. Entendi, entendi. Entendi. Então, tem tudo a ver. Quando a gente estiver pessoalmente, vamos conversar sobre essas sandálias rasteiras, viu? Olha aí de novo, pessoal, nosso membro superior, ô, Luciano, nosso membro inferior. Então, é claro, aqui a ênfase é em ossos, mas eu não posso deixar de ter uma visão mais de maior absorção. E aí, se eu conheço essa estrutura, pessoal, é claro que eu vou entender a função, claro que eu vou entender as inadequações, essa questão que o Humberto traz de sua esposa é algo, assim, comum demais na sociedade. Então, isso traz um mal-estar, traz algum comprometimento da qualidade de vida, porque, como eu já falei para vocês, às vezes, eu já escutei de idosas, eu estou triste, Luciano, quando se podia, quando eu consegui atuar como fisioterapeuta. Eu falei, por que isso você faz na anamnese? Ah, esse joelho meu, eu tenho medo, eu não estou indo para a igreja, para as minhas missas, porque ela tem medo de descer dos degraus do ônibus, que são altos. Para alguém que acha que o joelho vai desmontar, como ela me falava, quer dizer, uma instabilidade articular te tira a qualidade de vida da profissão da fé, o outro quer ir para a praça jogar um dominó, o outro quer ir visitar alguém e precisa do ônibus. Então, quer dizer, isso parece pequeno, mas ela afeta a qualidade de vida. E qualidade de vida, ainda mais nos dias de hoje, muito a ver com o quê? Com saúde mental. Saúde mental, nós precisamos ter saúde mental. Acabou-se os slides. Nossa, como eu falo, hein? Queridos, considerações, perguntas, indagações, tem alguma coisa aqui no chat? Luciano, você não esqueceu da gente não, hein? Na aula de sistema articular, parte 2. Ai, caramba, Lívia, você me pegou pelo pé, hein? Tem que ver isso aí, né? Eu fui estudar ontem, eu falei, oi...